Nesse sábado, nós estamos com a equipe de professores, a equipe técnica, já à disposição das pessoas para orientar sobre o que vai acontecer nessa grande estrutura que o Senac adquiriu. Logicamente que a escola não está aberta ainda e é a partir do dia 25 de julho que abriremos as portas para o atendimento do Senac, das 8 às 21 horas, no dia 25 de julho. Mas quem deseja já saber quais são os cursos e as ações que o Senac terá em 2016 e 2017, pode vir para cá e se informar. O Senac atua hoje no bairro comerciário, com uma estrutura de 2.200 metros quadrados. Nós passamos para o crescimento de uma estrutura na área central com 10.500 metros quadrados. Nós temos um andar todo do prédio planejado para atender o segmento da gastronomia. Então nós temos uma cozinha show, uma cozinha pedagógica e salas de apoio que vão dar suporte para a formação do chefe de cozinha em nível superior. Porém, nós precisamos nos mudar para cá para solicitar isso, a aprovação para o médico. Já no segundo semestre de 2016, já temos uma programação com datas definidas de cursos livres. Ou seja, você pode fazer um curso da etnia ou da culinária francesa, um curso de denunciação de vinhos e uma série de outros cursos da área de gastronomia de curta duração, de 20 a 70 horas, e utilizar esse espaço nosso. A série do comerciário foi vendida para o SESC, em que passa a ter um segundo endereço em Criciúma, no Tio Correia e no bairro comerciário. O SESC é uma faculdade em Criciúma, portanto, o nosso nome a partir do momento é de Faculdade SESC. Já é uma faculdade, mas ela passa a ampliar muito o seu portfólio de atuação na educação superior. O universal acontece no mês de novembro ou dezembro, a data a ser definida pelo nosso regional, porém, agora é a mudança de endereço onde os alunos virão para cá e passamos a atender nesse novo endereço. A Criciúma, portanto, o nosso nome a partir do momento é de